Oi meus amores, tudo bom gente linda? Espero que vocês sejam bem, estou bem, graças a Deus e muito feliz em estar trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, né, falando sobre loja principalmente loja de maquiagem, fico muito feliz que vocês tenham gostado dos últimos vídeos sobre loja, tá? Eu sei que tem alguns vídeos aí no canal aleatório, assim, de receita, falando sobre minimalismo e tudo mais porque como eu falei pra vocês no vídeo, né, queria ter essa mudancinha aqui no canal que eu não iria ficar só com o conteúdo de loja porque às vezes realmente falta ideia, falta abertura de caixa então só pra vocês compreenderem, mas não me abandonem, tá? Assistam os outros vídeos também Gente, eu achei que era um vídeo bem legal, muito especial, prestem muita atenção, tá? A Franci, ela me deixou um comentário no vídeo que eu postei sobre dicas, né, pra vender mais no final do ano e ela falou que não vende de jeito nenhum, tem outras pessoas que passam por isso que ao invés de dezembro, novembro e dezembro, seus dois meses que você mais vende no ano talvez pra você não seja bom Então eu vim trazer esse vídeo aqui pra você com dicas, olha, que pode mudar tudo se você colocar elas em prática, tá bom? E primeiramente, gente, o desejo de dar certo Vamos começar esse vídeo tirando a crença limitante de que não vai vender, de que é fraco, de que não vai dar certo Vamos quebrar essa crença limitante, né? Que às vezes a gente, aconteceu, uma, duas vezes a gente declara aquilo ali Não, 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 não vou nem investir porque não dá, eu já sei como é Vamos quebrar isso aqui, pensamento positivo que vai dar certo Eu vou ressaltar pequenas dicas do vídeo anterior, tá? Faça os mimos hoje para os seus clientes, tá? É muito importante você já hoje, a partir de agora, setembro Comece a agradar os seus clientes com um mimuzinho Se é uma bala, uma chuchinha de cabelo, um cartãozinho especial Comece a dar esse seu cliente agora pra você já ganhar Porque, gente, sim, dá super certo No vídeo anterior eu falo melhor sobre isso, tá? Eu tô só ressaltando pra não ficar um vídeo repetido Mas essa dica faz super parte desse vídeo também Você começar a agradar os seus clientes, tá bom? Se você não viu outro vídeo, eu vou deixar linkado pra você A segunda dica, gente, é criar um cartãozinho de desconto Como é esse cartãozinho de desconto, Yasmin? Eu nunca vi por aí, tá? Foi algo que eu mesma criei, que eu tô pretendendo fazer Pra agora, o comecinho de outubro Ou você pode começar, tipo, já dar agora Ou deixar pra novembro Eu ainda tô pensando muito bem Se eu vou dar esse cartãozinho em outubro Ou no início de novembro Como que é esse cartãozinho? Você vai fazer, né, a artezinha no Canva Ou pede pra alguém numa gráfica fazer um cartãozinho assim Você acaba de ganhar 5% de desconto Ou você acaba de ganhar 10% de desconto E o que vai acontecer? Em novembro, no início, até o dia 15 Você vai, o cliente comprou a você Você vai dar pra ele, depois que ele finalizar a compra Ele vai dizer que na próxima compra Ele ganhou aquilo ali Uma maneira também de fazer essa mesma forma Agora que eu falei pra vocês É fazendo um sorteiozinho Você corta lá um número de 1 a 30 Vamos supor E coloca atrás de cada cartãozinho de desconto O número O cliente terminou a compra Você vai dizer, ó Você vai ganhar um cupom de desconto Para a sua próxima compra, tá? Então, pega aqui o sorteio Pra ver qual número você tirou E quantos por cento você vai ganhar O cliente chegou lá Tirou Ah, peguei o número 3 Você vai pegar o cartãozinho número 3 Você ganhou 15% de desconto Na sua próxima compra Ou 5 ou 10 Tá? Pensa bem quantos por cento você vai dar, tá? Eu recomendo 5 e 10% Tá bom? 5 e 10% Ah, Yasmin, eu quero colocar mais O que eu quero Vai ser o seu critério Eu tô dando a minha sugestão pra vocês Então, essa forma do cartãozinho O que é que ela vai fazer? Yasmin, qual o sentido? O sentido é você fazer o seu cliente voltar pra você Então, você entregando em novembro O seu cliente vai voltar em novembro, dezembro Você vai falar pra ele Olha, quando você vier comprar A próxima vez, traga esse cartão Que no final você vai ter o seu desconto Então, o cliente, ele pode passar pelo centro Pelo shopping, a loja que for Mas ele vai lembrar que tem um desconto com você Então, ele vai voltar pra você Essa dica é valiosa É algo que eu já vou tentar falar com a moça Pra poder imprimir Eu quero muito fazer isso Mas, já fica aqui pra você, tá? Eu acho que eu não vou dar em outubro Porque pra você que o cliente venha Eu quero vender bem em novembro e dezembro Aliás, em qualquer época, tá? Mas eu quero no final de ano bater minha meta Cria meta aí pra você também Então, eu te aconselho a fazer em novembro, tá? No iniciozinho Bom, vamos lá para a terceira dica Dica é criar um cartãozinho fidelidade Eu sei que muita gente pensa Até eu pensava Até antes de eu gravar esse vídeo Porque aqui, essa cabecinha, né? Deus, ele manda as ideias Vocês colocam os comentários E eu leio E a partir daquilo Eu tento ajudar vocês Solucionar Então, Deus vem e me ajuda E eu tô aqui ajudando vocês gratuitamente Por isso, eu mereço o seu like Agora mesmo, tá? Muito obrigada Sim Eu achava que o cartãozinho fidelidade Era assim Pra pessoas que faziam sobrancelha Trabalhava com unha em gel Ah, no seu quinto procedimento É gratuito Tudo mais Sendo que não, gente Eu tive a brilhante ideia Que a gente pode sim Fazer um cartãozinho fidelidade Como assim, Yasmin? Ó, na sua terceira compra Efetuando aqui na loja Você vem Você vai fazer o cartãozinho personalizado, claro Vai marcar um xizinho Ou um selo Você que vai decidir Como que você vai querer fazer Ó, na sua quarta compra Você tem 15% de desconto Então, você vai fazer com que o cliente Ele compre pra você Até a quarta vez Seguida, sabe? Até completar ali o cartãozinho E ele vai ganhar 15% de desconto Ou Completando a sua quarta compra Pra você ganhar um brinde da loja No dia Tipo, vocês entenderam Capitaram o que é possível A gente ter cartãozinho fidelidade? E que isso chama muita atenção Porque o seu cliente Ele sabe Ah, eu vou comprar lá Porque o atendimento é bom Eu vou comprar lá Porque o preço é bom Tudo lá é top Eu ganho um brinde Ganho um mínimo Sou bem recebida E na minha quarta compra Eu vou ter um desconto top Ou vou ganhar um brinde Não sei o que Eu tô ansiosa Então vai sempre comprar com você Então eu te aconselho A fazer essas coisas assim Promocionais Como eu falei pra vocês agora, né? O cartãozinho O cupom de desconto O cartãozinho fidelidade Nessas épocas, tá bom? Porque o seu cliente Ele vai ficar com você Ele não vai pra outra loja No final de ano, tá bom? Que é isso que a gente quer Já comenta aqui pra mim Se você gostou dessa ideia Do cupom E do cartão fidelidade Comenta aqui se você gostou Se você vai fazer algum Pra mim saber Se vocês também vão colocar em prática Tá bom? Quando eu fizer É claro que nos vlogs Eu vou mostrar pra vocês Mas é claro É em novembro Então eu tinha que fazer esse vídeo Antes pra vocês se prepararem Também assim como eu, né? Vamos lá para Eu acho que é a quarta dica, né? Criar uma coleção de fingir anos Sim Não precisa você vender roupa Se você vende roupa E tá aqui Muito bem-vindo Continue fazendo, tá? Faça a coleção O que eu quero falar, gente É que as pessoas pensam que Coleção de final de ano É só pra quem vende roupa Mas não é, gente A gente que vende maquiagem Qualquer item Que você venda Relógio e tudo mais Tem que ter uma coleção Final de ano Maquiagem é a mesma coisa Prestem atenção A Coca-Cola Em final de ano, né? Natal, ano novo Ela faz aquele comercial lindo Com aquela mesa Repleca com peru A família Coca-Cola no meio Tudo mais Ao boticário As embalagens muda Tem dourado Tem embalagem pra presente Você percebe Como as grandes marcas Elas fazem a propaganda delas Ai, Admin É a Coca-Cola É o boticário É a cacau show Eu sou só uma lojinha Tira isso da tua cabeça Você não é só uma lojinha Você vai continuar sendo só uma lojinha Entendeu? Então você tem que se colocar Eu sou uma empreendedora Eu sou uma lojista Eu tenho minha loja Não tô falando que você não pode A minha loja é lojinha e tal Não, não tô dizendo isso, tá bom? Porém, você tem que colocar na sua cabeça Que você é mais do que isso Você é uma loja Faça sua propaganda Como assim, Admin? Eu coloquei alguns takes aqui Mude o cenário Vamos supor, chegou novembro E as minhas, eu quero lançar a coleção final de ano Em novembro O que é que eu vou fazer? Vou comprar umas paletas de sombra bonita Que tenha branco Que tenha dourado Que tenha prata Que são tons que as pessoas gostam Vou trazer uns glitter Porque eu acho que Nesse final de ano Vai bombar Vou trazer umas paletas de iluminador Em vez de trazer iluminador único Vou trazer um trio Ou um duplo, né? Iluminador Porque final de ano vende O que é que você vai fazer? Mudar o cenário Com esses novos itens Que a sua loja vai chegar Eu não tô falando pra você pegar O produto que você posta Desde o início do ano E vender Vamos trazer novidades também, né gente? Vamos trazer novidades Já vai pesquisando Tirando print Pensando mais ou menos Que as pessoas usam no ano novo Pode até fazer enquete No final de ano Você gosta de batom vermelho? Batom nude? Batom marrom? Faz enquete Pergunta, tá bom? Vai absorvendo aí O que o seu público gosta Pesquisa aí maquiagem Pra final de ano Já vai postando de inspiração Claro Quando chegar mais perto, tá bom? E vai pedindo pras pessoas votarem Gente, calma aí Que não é pra você fazer isso O dia todo No seu Instagram, tá bom? Coloca duas enquete por dia E você vai absorvendo O que o seu público gosta, tá? Pra ninguém pensar Que eu quero aqui Colocar o Instagram Só de enquete E perguntas E o que é que eles querem Não Vamos saber, né? Humanizar E fazer o nosso marketing bem feito Marketing orgânico, natural Bom, acho que eu já tô fugindo Da ideia do vídeo Deixa eu ver aqui Sim Então, o cenário, né? Você vai trazer os novos produtos Novidades Com produtos pra final de ano Batons novos Iluminadores Tudo mais como eu falei Você vai preparar um cenário Com aquele clima Ai, Yasmin Eu tenho um árvore de Natal Eu tenho um tecido Um veludo vermelho Um pano vermelho Combina com o Natal Eu quero algo dourado Compre algum enfeite Alguma coisa bonita Pra escolher o teu produto Porque o teu Instagram Ele vai entrar ali As pessoas vão Sintonizar com aquilo Vocês entendem? Sabe quando a gente vai no shopping No final de ano A gente entra E vê aquela árvore de Natal gigante Toda decoração A gente fica maravilhada A gente vai todo ano E todo ano a gente tira foto Eu não Eu sempre fico encantada Aqui quando eu vou no shopping Todo ano Pode ter alguma coisa parecida Mas É uma única época É uma vez no ano ali Que é aquela época, entende? Então você acaba ali Entrando na harmonia No clima da coisa Então você modificar O seu Instagram O cenário das suas fotos Tá? Vamos Deixa eu ver se eu coloquei Mais coisa aqui Sim Acrescente algo Na sua logo Era mais uma dica Que eu quero dar pra vocês Chegou Natal E aí Eu tenho a minha logo Bom, eu quero colocar Uma bolinha De Natal Eu quero colocar uma árvore Ou eu quero colocar Um chapéuzinho Na minha logo Pra entrar no clima Gente Usem a criatividade de vocês E eu quero fazer Eu quero fazer uns cartãozinhos De Natal Topado Uns cartãozinhos De um feliz ano novo Que seja um ano de paz Saúde Amor Prosperidade Gente É isso A propaganda É isso É você Modificar Toda a sua loja Tá? Se você quiser decorar A sua loja Maravilha também Mas Não fica pensando Tipo Ah Não vendo Não vai dar em nada Eu não vou fazer nada Vou continuar com a mesma sacola Com a mesma foto Com o mesmo cenário Com o mesmo produto Realmente não vai mudar em nada Você vai Ficar na situação Que você estava Porém Se você pegar essas dicas Que eu dei aqui Colocar em prática Com o seu jeitinho Vai ficar lindo Vai ficar maravilhoso Mulher Você consegue Você pode Tá bom? E a última dica Que não é a menos importante Tá? Que era pra ser a primeira Sempre apresente A sua loja A Deus Os seus sonhos A Deus Peça pra Deus guiar Deus fazer a vontade Dele Tá? Na tua loja No teu negócio Que ele mande clientes Clientes bons Clientes que cumprem Clientes maravilhosos Pede isso a Deus Que ele vai mandar Tá bom? Tudo no seu tempo Então Curte o vídeo Comenta se você gostou Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau